Calaço Olha, deixa também não dar Ah, já deu desse lado Vai, esses todos, esses todos Todos, pode ser Olha, é igual Agora sou eu Vai, Iris, vai Vai, mana, mana, mana Vamos lá, o teu teto Vamos a ver Boa, Maria Carla Eu estou a fazer igual Boa Diogo Vá, Laurinha Olha, olha, olha Pois, pois Que escura Queres? Eu quero Está gravando, que bonito Não pode Obrigado. 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 Para afastar. Pronto. Então agora vem ela do lado lá e eu por ela de lá para cá. Devagar. Tem que ser devagar. Tem que ser devagarinho. Vamos lá ver. Devagarinho. Não mexe, querida. Ok? Já está. É magia. Ah, vamos lá. Mexe lá aí um bocadinho. Toca lá aí só um bocadinho. Não, nesse não. Ah, isso pode segurar aí. Tem que segurar, tem que segurar. Deixa eu estar aí assegurada. Que ela agora vai holgar. Pode ser? Tá, tá, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.